Olá, galerinha, que tá falando aqui, a Baiana GR, trazendo pra vocês mais um episódio aqui de Greve Art Keeper com a DLC Estranja e Cinz. Vamos falar aqui com ele, né, entregar a chave pra ele, pra gente começar a fazer essa parte aqui, aqui a chave. Ok? Nós pegamos um pergaminho, nós vamos entrar aqui junto, até que fim, um passo mais perto, certo? Vai você primeiro. Por quê? Eles não vão ver quem é útil pra arrancar aqueles olhares arrogantes e da cara deles. De quem você está falando? De todos eles. Todo mundo que mora nesse povoado maldito e todos que acham que são melhores do que eu, só porque eu? Tanto faz. Ah, acho que sei que eu estou procurando. Ai! O que? Você morreu. Eu morri, gente. Ah, o que acabou de acontecer? Parece que estou vivo e de volta em casa. Todas as circunstâncias, não tenho certeza se essa é uma boa notícia. Preciso voltar e pegar o diário. Vamos lá. Vamos lá. Já está aberto aqui, a gente já pode entrar aqui dentro. E nesse localzinho aqui tem a nossa masmorra, né? A gente tem lá embaixo, um monte de coisa. Tem um livro... Ali, o livrinho. Nossa, eita nós. Eu deveria estar acostumado com isso. A vida me dá limões o tempo todo. Você é um idiota tão inútil e mesmo assim é imortal. O que mundo injusto. O que mundo injusto. Eu te odeio. Como é que é? Eu te odeio. Deixe eu escrever isso. O coveiro não morre. Na verdade, até a sua ajuda poderia me ser útil. Agora que sua força fuça imortal está aqui, decidi que não quero morrer nessa masmorra. Como faço para ajudar você? Quem mais morra? Lá embaixo estava aqui antes mesmo da igreja e ninguém sabe até onde chega nas profundezas. Em tempos idos, pregava os erégios e as paredes e queimava as pernas antes do contrato. Como faço para ajudar você? Tenho minhas fontes. Assim, eu sempre sei onde achar o que preciso. E nesse ponto do meu plano de vingança, varia das coisas que preciso. Então, está naquelas masmorras. Jesus, desculpa gente. Primeiro, preciso de um balde de sangue. Cinco pregos sagrentos. Você deve conseguir achar um dos primeiros níveis. Onde os pagões foram torturados. Deus meu, parece alguém gemendo por aqui. Gemendo por ajuda. Tem alguém aí? Talvez sim, talvez não. Este lugar esconde muitas coisas. Não é que eu me importe. A menos que tenha a ver com o meu plano. Pior que tem gente ali mesmo. É um zumbi. Santos Guastidoli. Realmente, que surpresa agradável. Ando desesperado para ver alguém do ovo. Você está vivo e precisa de ajuda? Digamos apenas que estou consciente e fico feliz em saber que você fará a gentileza de me ceder a sua ajuda. Meu nome é Guter. Deve ter uma alavanca à direita. Entendi. É uma surpresa que ainda esteja funcionando. Agora será que você pode fazer a gentileza de me bater umas vezes com a sua espada? Você pode primeiro responder a umas perguntas? Por favor, me bata primeiro. Faz tempo que não sinto nada. Jesus, ele tem que bater nele, gente. Bata no outro. Ai, bate. Ah, que delícia, cara. What the hell? Primeira sensação que eu tenho há muitos anos. Agora será um prazer responder as suas perguntas. Por que você me pediu para bater em você? Ah, na minha situação atual, não sinto nada. Começou com um pesadelo, mas aí eu descobri que ainda sinto dor. Ah, só não parece dor. Está mais para uma brisa suave. Ainda assim é tudo que me resta. Se quiser, posso te bater de novo. É muita gentileza da sua parte, mas devo recusar. Depois de tantos anos, seus golpes foram mesmo um prazer. Passarão uns anos até que eu possa sentir algo parecido. Tenho pouquíssima carne, mas ossos nos ossos para desperdiçar. Quem é você? Como eu disse, meu nome é Guter. Você está morto? Essa é uma pergunta complicada. Particularmente, prefiro ser chamado de pessoa transmorta. No entanto, somos conhecidos como mortos-vivos na cultura popular. Como você virou morto, vivo ou transmorto? Ciência é um pouquinho de magia. E o velho mestre me fez. Na verdade, ele faz muito de nós. Ah, meus irmãos ainda trabalham no cemitério? Não. Acho que só tem você. A propósito, eu sou o novo coveiro. Ah, então você deve me fazer mais uns irmãos. Eles serão de grande ajuda para você. Como posso fazer um novo transmorto? Hum, agora sim. Chegou a parte interessante, gente. A parte que a gente vai poder fazer zumbis para poder ajudar a gente. Eba! Não sei como é que faz, né? Deve ter algumas das garrafas. O primeiro ingrediente é a ressurreição dos mortos aqui. Você pode fazer mais uma na mesa de alquimia. Conhece muita receita? Veja bem. O segundo ingrediente é sangue. Não sei ao certo qual é o primeiro, mas acho que é algum tipo de pó. Eles vão aparecer com você como... Infelizmente, não. Eu sou o único. Algo deu errado comigo. Eu era inteligente demais. Por isso que o velho mestre me acorrentou aqui. Eu não me adaptei. Ah, entendi. Posso te des... Faz muito tempo que eu estou correntado aqui. Minha carne está muito... É... Não é? Putefata. Fora que até... Hum, a gente não deu. Como seus irmãos podem me ajudar? Ah, eles podem fazer artesanato simples para você. Se você der o equipamento certo a eles, poderão ajudar a juntar recursos, até mesmo transformá-lo para você. Ah, que equipamentos? Hum, acredito que um zumbi deve ser enterrado debaixo das rochas ao longo do caminho para a floresta. Você pode desenterrá-lo e examinar o equipamento dele. Um zumbi enterrado em algum lugar. Ok. Nós temos que entrar aqui e pegar o livro. O que a gente vai causar aqui sem morrer, gente? Ok. O livro. Aí, boa. Seguimos o livro. Vamos coisar aqui um pouquinho, né? Eu não vou na mazmorra agora, porque a gente precisa fazer os negócios lá para ir na mazmorra. Eu acho que tem que ter pregos, ar de ser aguentado, balde de sangue. E tá, isso, né? Ok. Eu cliquei aqui e peguei um buplint. Foi isso? Uh! Suco de zumbi. Aqui tem uma mesa aqui para a gente fazer algumas coisinhas. Vou te fazer aqui a cabeça de caveira. A gente vai precisar de bastante corpos aí para fazer cabeça de caveira. Tá, vamos aqui terminar também as nossas coisinhas aqui que nós temos para fazer. Eu já peguei umas pedras. E a gente vai precisar de coisa de destilação. Onde é que a gente vai colocar isso? Espaçozão. Vamos botar ali. O que é que mais? A mesa, essa aqui, a gente já tem, eu coloquei. Essa aqui precisa dessa pedra aqui alisada. Minha 2. Aqui. Esse aqui também. Pela de estudo. Eu acho que é esse aqui. Vamos lá. Construir aquelas coisas. Tá, essa é a bancada de alquimia. Nós temos que combinar algumas coisas. Sangue. Com alguma outra coisa. E assim vai, né? E aqui tem que saber as receitas direitinho. Isso aqui é o que? A mesa. Bancada de destilação. Deixa eu ver esse coração aqui. O que ele faz. Vamos ver o que ele faz ali. Depois a gente vai ter para saber o que ele fez. Vamos aqui. Vamos ver se o Gheori tem alguma coisa para nos falar. Ah, o Gheori quer o vinho dele mesmo. Ainda não conseguia esse vinho. O Gheori. Vamos guardar algumas coisas ali. Vamos guardar algumas coisas ali. Para entregar para o carinha lá que eu esqueci o nome. Esse aqui é o que? O de trigo. Esse aqui é o de trigo. Isso aqui eu quero fazer. Eu quero saber como é que faço. Tinta preta. Eu não lembro. Acho que é com cinza, né? Cinza e alguma coisa. Preciso fazer tinta preta. Para fazer os planfeitos. E também para entregar. Fazer uma missão, né? Tinta e pena. Tinta e pena. Eu acho. Tá, vamos lá em cima. Vou remover umas coisas aqui. Porque acho que eu não vou precisar, né? Eu preciso colocar mais baú aqui fora. Estou sem. Vou remover isso aqui. Aff, isso aí. Negócio mesmo. Tem que estar aqui para poder tirar. Por que não pode tirar de lá? Não entendo isso. Ok. Vamos colocar uns baús ali no lugar que está precisando. Daqui já está cheio. Está um. Dois aqui da porta. Dois baúzinhos aqui. Olha, boa. Astrólogo, né? Amanhã é o dia do astrólogo. Tem um monte de coisa aqui. Também posso. Vou pesquisar. Pedra. Vou pegar aqui essas coisinhas. Temos que botar comida para o burrinho para ele trazer o corpo que a gente vai precisar. Agora. Ok. Aquele cérebro que a gente colocou ali, deu aquilo ali. O que é isso? Extrato de vida. Pegar. Vamos colocar mais um. Celebre. Temos que ver umas receitas para ver o que é que dá, né? Final week depois. Eu não quero gastar. Expediçar materiais. direitinho. Ok. Pegar uma cenoura e colocar para o Gelre. O Gelre quebrou. O burrinho que a gente precisa que ele traga corpos. Na verdade, eu acho que eu vou no cemitério. Na verdade, eu acho que eu vou no cemitério. Sabe por quê? Comprar uns negócios de desenterro. Vou começar a desenterrar alguma arte que eu vou botar cenoura agora, não. Porque eu tenho um monte de corpo aí que eu quero insertar aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou aqui. Comprar. Custa 1. Para 2. 3. Vamos colocar 3, né? O Gelre ainda fica com 10 corpos. Tem uns corpos aqui que precisa ser desenterrado. Esse aqui, ó. Esse aqui é muito bom. Desenterrar esse coro aqui, ó. Vamos consertar ele. O que é que a gente vai tirar primeiro? O sangue, como sempre, né, gente? O que deu certo. Uh, deu certo. Aí sim, hein? Só tiramos o sanguezinho ali e deu certo. Agora sim. Vamos enterrar ele aqui de volta. Aumentar bastante. Esse aqui. Esse aqui também. Vamos enterrar. Vamos ver. Vamos ver. O que é que eu não gosto. Mas isso aí eu vou avisar. A gente, ó. A gente coloca o negócio ali para enfeitar e depois a gente faz algumas coisas mais legais. Aqui. Fang. Vamos tirar mais coisas para a gente não estragar o corpo, né? Como é que faz? Espera. Bota aqui, ó. Bota esse aqui por enquanto. Bota de fazer coisa melhor, né? Bota. Bota quatro. Bota. 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 a verdade do cemitério ok, tem mais isso aqui isso aqui é para desenterrar e jogar fora isso aqui a gente vai ter que tirar tudo que a gente precisa isso aqui é desenterrar e jogar fora mesmo queimar na verdade a gente vai tirar tudo que ele tem e vamos queimar ele já pronto ali para queimar corpos e aí a gente pede o burrinho para trazer outro corpo e coloca ali, a gente vai tirar tudo tem como conserta esse corpo, eu também só tenho 3 agora adiante a gente vai querer corpos e mais de 3 coisas para sempre a gente vai precisar de cabeça bastante cabeça olha, vou fazer isso aqui, vou tirar tudo que tem isso aqui vai precisar também para a gente fazer para a gente não há mais uma, eu vou ter que fazer também uns equipamentos novo para a gente a gente na espada, melhor galerinha, um 20 minutinhos já de gravação agradeço muito pela presença de vocês não esqueça de deixar o like de vocês se inscreva no canal que não for inscrito escreva aí, deixe seus comentários o feedback é muito bom, gosto muito de ler ver que vocês estão gostando da série um beijão e até a próxima fui! um beijão e até a próxima